e aí gente como vocês estão sejam bem vindos a mais um vídeo hoje estamos num lugar completamente diferente a gente está em outra cidade para fazer uma campanha super incrível com uma marca maravilhosa pois eu vou contar pra vocês mais detalhes mas acompanha esse dia de backstage você modelo você fotografada vão filmar um monte de coisa trocar de look acessórios sapato tudo vai ser incrível muito feliz na primeira grande campanha da vida e vão acompanhar esse dia comigo 9 da manhã eu vou estradinha agora e a gente vai começar a tomar café maquiagem essas coisas e bora para o nosso dia que está começando a hora do café da manhã é em time coletivo a gente bate agora que a fome bate agora que a fome bem que você não está sentindo e aí Gente que lindo, você pode me beijar? Eu tinha que ter feito um bolão, quem quer se arrumar primeiro? Riu né, matou né? Só um tapa na cara Terminei o cabelo, tô esperando a fila da make agora Gente, a mana tá comigo também A gente já terminou o cabelo Agora a gente tá na fila da make Esperando pra gente ficar belíssima Despeça a cabeça E ela não tinha de make né? Vou esperar um pouquinho A idade bate Make finalizada Cabelo também Agora vou colocar meu look E partiu com as gravações Lindíssima Música 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 E aí 20 2 acessórios dourados cabelo arrumado Gente, posso falar? Assim, pra primeira experiência de campanha nacional Minha primeira na vida Eu tô emocionada Eu acho que ainda não cai minha ficha Acho que quando eu chegar no hotel Eu vou dar aquela chorada básica Porque é uma coisa que não tava nos planos Não era uma meta, uma terceira Gente, era coisa que eu tava pensando só pro futuro Só mais pra frente E aconteceu E minha mãe tá aqui Super emocionada também Chorando Mas é isso Vamos continuar Tenho o dia inteiro Eu tô muito feliz Muito realizada, sabe? Eu acho que na verdade Vamos fazer o visitado do Império Vamos conversando isso Vai ficar assim Vai lá Eu fiz de Maraya A Maraya quebrando o gelo Saindo uma vez por ano É, tá cheio Já tá fazendo Baby, vamos vir por trás aqui, por favor E aí Dá um grito pra Morana Ação Ação A mão era chegando Gente, agora um brinde Agora um brinde Agora é o terceiro round Terceiro round A gente fez algumas fotos ali na mesa Você gravou? Gravei Agora é a parte da ceia A gente tá no segundo look E acho que agora vai ser A gente fez as fotos sempre Tipo, não comendo nem mais na mesa E agora vai ser o vídeo E aí eles tão iluminando Vai ser a ceia Não, vai ser o vídeo Isso aqui, gente É tipo Uma luz que transforma a noite em joizinho É a pessoa É que a gente tá comendo Ó, pausa Eu ainda vou confessar Não cai minha ficha ainda, sabia? Ia cair minha ficha ontem Eu falei Não vou chorar Porque senão eu vou acordar como? Com a cara inchada, entendeu? Aí eu fiz tipo Sabe o que eu vou achar? Vou deixar a cara desinchada Fiz uma massagem facial E aí eu vou dormir Ainda não cai minha ficha Sinceramente Acho que só chegando no quarto Só chegando no hotel E eu preciso trocar essa bateria da câmera Que vai acabar Mas é isso A gente tá comendo Colocando as forças em dia Pra mais um round Vocês tão curtindo, gente? Deixa um like Comenta aí o que vocês tão achando Se vocês, enfim Vocês tão acompanhando tudo isso aqui E é isso Acabou a bateria Gente, já estamos aqui no hotel São exatamente 10h23 Depois de um longo dia, gente Tô tirando minha make agora Muitas mil camadas de make Destruída Acabada E moída Assim, foi um sucesso Fiz muito frio Foi muito incrível As fotos ficaram incríveis O dia foi maravilhoso As meninas Que estavam ali comigo As outras influências Também foram maravilhosas Todo mundo Super incrível Eu tô com cabelo de louca Entrei no carro Comecei a me dar dor de cabeça Sempre que eu faço penteado preso Mesmo que minimamente preso Eu fico com dor de cabeça Então já vim no carro Já desmontando Esse é o meu estado Depois de Sei lá quantas horas de gravação E agora eu vou tomar um banho E a gente vai dormir, né? Deixa eu fazer um tour pra vocês, ó Aqui é a entrada Temos aqui um banheiro invisível Daqui a pouco eu vou tomar banho Já mostro pra vocês Eu tô aqui, ó Ixi, de zíper aberto e tudo Já tô daquele jeitão A gente já abriu aqui as nossas coisas Nossas malas e tal, tudo Tô tirando minha maquiagem aqui Temos um frigobar Mais baguncinhas nossas Uma cama Aliás, a cama tá aqui Olha que lindo Tem um golfe aqui Muito legal Ih, olha só que lindo, gente Que a gente entrou no quarto E tinha essas flores, ó Da Morana Um recadinho Olha que bonitinho Da Morana também Muito delicado, gente Assim, tudo muito impecável, sabe? E agora, assim As minhas considerações finais E não liguem que eu tô Que nem uma maluca, né? Gente, minha primeira Grande campanha nacional E minha terceira vitrine Que eu vou fazer No final do ano Vocês vão ver A gente vai estar Enfim, em todas as lojas Da Morana do Brasil E vai ser incrível Já fui vitrine da Popili Já fui vitrine da Código Girls Que é uma marca de roupa E agora serei da Morana Começar aqui dessa vez Assim, escala nacional No Brasil inteiro Então tô muito animada Tô muito ansiosa Pra ver essas fotos Tô muito animada Pra vocês também Me vendem nas lojas A ficha não caiu ainda Ali no final Eu dei uma choradinha Não sei o que lá A gente trocou umas palavras Com algumas meninas Que eu fiquei mais próxima ali Dei uma choradinha Porque realmente, gente São 10 anos Trabalhando, 11 anos Trabalhando na internet Tive toda essa transição Tive toda essa transição Comecei com 10 anos Agora eu tenho 21 anos Comecei fazendo nesse segmento de infantil A gente lançou livro Foi um dos maiores canais infantis do Brasil Fizemos várias coisas incríveis E depois eu quis mudar Transicionar pra moda Novo nicho Uma nova pessoa Uma nova mulher Agora a Carol sentindo a mulher E essa transição foi super difícil A gente, né A gente, como eu falei Minha mãe Que a gente trabalha juntas A gente viveu toda essa fase A gente viveu na pele A gente sentiu na pele Todo esse drama Que foi essa decisão, né De mudar do nada Enfim Muitas coisas aconteceram E como eu falei, gente Não era algo que eu tava esperando Muito pelo contrário Achei que essa oportunidade Não da Morana Mas como uma campanha nacional Fosse vir daqui muito tempo Assim, muito tempo pra frente Não era uma coisa que eu tava Enfim, esperando Eu virei aqui pra minha mãe A gente chorou juntas No telefone Eu não tava nem acreditando Me deu até um nozinho na garganta Porque realmente É uma emoção Que não tem tamanho, assim Graças a vocês Que me acompanham Há tantos e tantos anos Vocês me ajudaram A realizar isso, sabe Mais uma meta Mais um check Profissional Ai meu Deus Eu vou chorar de novo Mas é isso, gente E enfim Logo mais, logo menos Volto pra falar mais novidades Falar sobre as fotos Sobre as campanhas Trazer mais novidades pra vocês Notícias, assim Quando eu também tiver notícias E é isso Deixa muito like Se inscreve no canal Pra quem não for inscrito Pra você não perder os próximos vídeos Quando sair Essa campanha Nas vitrines Vão nas lojas da Morana Tirem foto comigo Faz a selfie Posta lá Me posta na vitrine Na foto Que eu vou ficar muito feliz Enfim De ver vocês me encontrando por lá Mesmo que por uma parede Por uma foto Vai ser a melhor sensação do mundo Assim Próximo sonho Ser capa de revista Mas isso daí A gente deixa Profetiza E joga pro Enfim Pro futuro Amo muito vocês Vocês fazem a diferença na minha vida Sou muito grata E sempre serei Ai Sempre 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 vocês Beijo Tchau 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 Tchau